Muita agitação para receber aqui no palco do Terraço Cristo Com vocês, os meus irmãozinhos talentosos, geniais, grandes É, como eu sou, a mãozinha assim, a mãozinha assim Como eu sou, aainé, como eu sei, como eu sei, como eu sei, a mãozinha Lee A cidade deMira e Arrival da Muita agitação para receber as notificações O que é isso? 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 Amém.